Música Vinde Espírito Criador As nossas almas visitai Enchei os corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus excelso, dom sem par A fonte viva, o fogo, o amor Conção divina e salutar Sois doador dos sete dons Sois poder na mão do Pai Por Ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamar Queima nossos corações Com línguas de fogo Fogo, fogo, fogo Novo Pentecoste em nós Faz arder de novo De novo, de novo Espírito Rapaz, diz Jesus, esteja em vossos corações Chegamos ao último dia da novena Celebrando o Pentecoste, né Ana? Caminhando junto com você Obrigado por caminhar conosco Foram dias maravilhosos E a grande pergunta que eu preciso dizer pra mim E pra você é essa E agora? O que vamos fazer? Isso foi uma pergunta também lá Depois do Pentecoste Os discípulos ficaram assim E agora? O que vamos fazer? Vamos pedir o Espírito Santo Vamos clamar Esse é o dia que a igreja justamente já pede Para a gente desejar Estamos já nas primeiras vésperas De Pentecoste Então estamos já vivendo Esse grande dia Então nós vamos clamar Hoje é o dia de a gente pedir, implorar Esse é o dia de a gente querer, desejar E fazer a experiência, Ana Que essa graça se renove no seu coração O batismo no Espírito Santo Seja derramado sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre as suas intenções Sua inteligência e seus sentimentos Seja cheio do Espírito Santo Pronto, é a grande pergunta que o padre disse E agora? O que devemos fazer? Clamar Vamos fazer isso, né? Convido você a pedir Para que esse doce Espírito Santo Venha sobre mim, sobre você E nós sejamos Como diziam os padres da igreja Penelmatóicos Em gregos Homens e mulheres Possuídos pelo Espírito Santo Possessos do Espírito Santo Nós falamos da possessão diabólica Sim Mas também é na igreja Possessão do Espírito Santo Do Espírito Nós precisamos também Isso Sermos possuídos Precisamos pedir o Espírito A ponto de transbordar Como diz M. Jonas A ponto de transbordar Que você seja um verdadeiro manancial Do Espírito Abastecendo quem está ao seu redor Em tudo que você fizer Amém Então vamos receber mais do Espírito Santo agora A Ana vai nos conduzir nessa oração Quero convidar você também A nos unirmos Para aclamarmos esse novo Pentecostes Se você pode Ir as suas mãos E vá pedindo com as suas palavras Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Faz de mim um homem novo Uma mulher nova Para um mundo novo Transforma minha mente Faz cair todo o medo Faz cair toda a agitação Espírito Santo Tranquiliza Faz-me ter a visão espiritual De tudo o que estou passando hoje Para que eu não seja distraído pelo mal No meio da batalha Que eu tenha os olhos fixos em Deus Corrige a minha rota Espírito de Deus Enche Enche o meu coração Preencha os espaços vazios do meu interior Eu quero transbordar a sua graça Nesse dia Eu quero ser transbordante Da graça do batismo No Espírito Santo Sim, meu irmão Peça Peça o batismo No Espírito Santo Hoje Para você e para os seus Com ousadia Com parresia Com entusiasmo Vem Vem Espírito de Deus Sim, Senhor Nós queremos pedir Esse Pentecostes A Beata Helena Guerra Dizia Pentecostes é hoje E nós queremos Senhor Celebrar Pentecostes Sim, Senhor Dá-nos essa graça Peça Peça Junto conosco Nesse momento Pentecostes é hoje Dizia A Beata Helena Guerra Pentecostes não terminou Ela dizia também Pentecostes não terminou Nós precisamos Viver essa experiência Senhor Nos dá-nos novo Pentecostes Dessa hora Nós desejamos, Senhor Essa graça Aquilo que a igreja Sempre desejou Aquilo que São João XXIII Pediu No início Do concílio Vaticano II Que se realize Em nosso meio As maravilhas De como novo Pentecostes Sim, Senhor Nós queremos Nós desejamos Nós queremos pedir, Senhor Esse novo Pentecostes Aquilo também Vem que o documento De Aparecida Também nos ensina Que a igreja Precisa de um novo Pentecostes Um Pentecostes Que nos desestale Um Pentecostes Que nos tire do comodismo Um Pentecostes Que nos transforme Que faça de nós Homens e mulheres Do fogo do Espírito Santo Homens e mulheres Cheios Replenados Repletos Senhor Dessa tua doce presença Por isso Vem Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Nesse dia Vem como vieste Naquele dia Em Pentecostes Atualiza Nesse dia Aquela graça Senhor Sim, a igreja Fala de várias Vindas Do Espírito Santo Sim Várias vindas Batiza-nos Senhor No teu Espírito Santo Senhor Dá-nos essa graça O batismo Também Senhor No Espírito Santo Que não acontece Só uma vez Nos ensina a igreja O batismo No Espírito Santo Acontece Nos momentos Mais necessitados Que nós vivemos Dessa graça Sim Nós queremos Clamar Senhor Nesses 50 anos Do batismo No Espírito Santo Que o Monsenhor Celebra Nós queremos Aqui também Senhor Celebrarmos Essa graça E pedir Que o Senhor Renove em nós Esse doce Batismo No Espírito Santo Que esse batismo Nos leve A santidade De vida Como nosso querido Fundador Vive essa experiência Sim Que esse batismo No Espírito Santo Traga em nós Um desejo novo Pela santidade E que essa santidade Vivida por nós Aprece A vinda Gloriosa Do Senhor Sim Nós queremos Pedir essa graça A Ti Senhor Nesse dia Nessa experiência Que nós estamos vivendo Nessas vésperas De Pentecoste Senhor Dá-nos Essa graça Ó Deus Nós clamamos A Ti Peça Meu irmão E minha irmã Deseje Como dizia São João Aventura O Espírito Santo Só vem Aonde Ele é invocado Aonde Ele é desejado Aonde Ele é querido Então deseje Agora Invoque-o Peça-o Vem Espírito Santo De Deus Nós clamamos A Ti Essa graça Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Depois de vivermos Essa experiência De efusão Do Espírito Santo Rumo a Pentecostes Rumo a Pentecostes Estamos nessa experiência De rumo a Pentecostes Eu quero dizer pra você Que a igreja Vai celebrar Esse dia O seu aniversário O seu nascimento O padre já falou Também nos outros dias Que é o Natal Da igreja É o Natal Da igreja Então nós precisamos Nos alegrar Nesse dia Nesse dia Que a gente já Começa a tocar Nessas primeiras vésperas De Pentecostes De celebrar Junto com toda a igreja Essa doce vinda Do Espírito Santo De Deus Então Vamos juntos Vamos continuar Essa caminhada Rumo a Pentecostes Vamos lá Rezar a oração Do Vem e Criado A oração oficial Espírito Santo Da igreja Vinde Espírito Criador As nossas almas visitai E enchei os nossos corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamado Intercessor Do Deus Excelso Dom sem pá A fonte viva O fogo O amor A unção divina Em salutar Sois doador Dos sete dons E sois poder Na mão do Pai Por ele Prometido a nós Por nós Seus feitos Proclamai A nossa mente Iluminai Os corações Enchei de amor A nossa fraqueza Encorajai Qual força Eterna E protetor O nosso inimigo Repeli E concedei-nos A Vossa paz Se pela graça Nos guiais O mal Deixamos Para trás Ao Pai E ao Filho Salvador Por vós Possamos Conhecer Que procedeis Do seu amor Fazendo-nos Sempre Filhos Crer Amém Vamos pedir Vim de espírito De sabedoria Instruir O meu coração Para que eu saiba Estimar e amar Os bens celestes E antepolo A todos os bens Da terra Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito De inteligência Iluminai a minha mente Para que entenda E abraça Todos os mistérios E mereça Alcançar Um pleno conhecimento Do vosso Um pleno conhecimento Vosso Do Pai E do Filho Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito De conselho Assistir-me Em todos os assuntos Dessa vida estável Tornai-me dóce As vossas inspirações E guiai-me sempre Pelo direito Do caminho Dos divinos mandamentos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito De fortaleza Fortalecei o meu coração Em todas as perturbações E adversidades E dai a minha alma O vigor necessário Para resistir A todos os meus inimigos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito De ciência Faz-me ver a vaidade De todos os bens Caducos deste mundo Para que eu não use Dele Senão para a vossa Maior glória E salvação Da minha alma Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito De piedade Vim de morar No meu coração Inclinai-o Para a verdadeira piedade E santo amor de Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de espírito Do temor de Deus Repassai a minha carne Com o vosso santo temor De modo que tenha Sempre Deus Presente E evite tudo Que possa desagradar Aos olhos De sua divina majestade Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oração final Divino Espírito Santo Eu vos ofereço Todas as preces Da Santíssima Virgem E dos apóstolos Reunidos no cenáculo E a estas Uno Todas as minhas orações Suplicando-vos Que vos apresseis Enviei renovar A face da terra Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações dos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Dai-nos Pelo mesmo Espírito O conhecimento E o amor Da justiça E que gozemos Sempre da sua Consolação Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rainha dos apóstolos Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rainha dos apóstolos Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rainha dos apóstolos Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Inclinai-vos Para receber a bênção Que desça sobre vós E permaneça para sempre Por intercessão da Virgem de Pentecostes E da Beata Helena Guerra Apóstolo do Espírito Santo Desça e permaneça A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém